Oi gente, eu sou a Lulampia e espero que esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Hoje nós vamos fazer essa máscara. Ela tem elástico no nariz, que regula um pouquinho, fica bem melhor, tá? É muito fácil e rápido de fazer. Eu vou ensinar a fazer os moldes, o molde, mas ele está também disponível aqui na descrição do vídeo, basta clicar em mostrar mais que você vai encontrar lá o molde em PDF. Está bem escrito lá, molde em PDF, tá? E você pode imprimir esse molde, tá bom? Que eu sempre estou dando a opção, né, para vocês, tá? Que tem gente que não tem como imprimir, né, em casa e não está dando para sair. Então eu dou essa opção sempre. Nós temos o grupo Lulamper Moldes, tá? A descrição está também, o link está também aqui na descrição do vídeo, basta clicar em mostrar mais também. Se você tem interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, porque esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Lá eu disponibilizo foto dos moldes, tem as peças que eu faço e a gente pode interagir bastante. Tá? E eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal e você que não está inscrito e gosta do meu trabalho, das peças que eu faço, ainda não lembrou de se inscrever, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana, tá? Me sigam no Instagram também, arroba Lulamper. E eu quero aqui fazer um agradecimento especial, porque ontem minha filha Daréu Lamper inaugurou o canal dela no YouTube, onde ela dá assim umas dicas, né? De fazer as misturinhas para limpeza de casa, em um momento muito apropriado, né? Que nós estamos em casa e a gente está com aquela ânsia de querer, está tudo limpinho, né? E vai ter outras coisas também, receitinhas de comidinha rápido, sabe? Aquelas coisas assim bem bacanas, porque ela faz na casa dela e ela está também, ela vai estar fazendo isso no canal dela. Então eu quero aqui agradecer a todos vocês que eu pedi para dar essa ajuda e acessar o canal dela, que está aqui na descrição do vídeo, tá? E vocês se inscreveram, mandaram bastante mensagem para mim, dizendo que se inscreveram no canal dela, que deixaram seus comentários, eu respondi, né? Os comentários de vocês. Gente, muito obrigada de coração. Eu acho, para mim, gratidão é um sentimento nobre, tá? E como muitas falaram, e eu sei que todos vocês que estão inscritos no meu canal, são gratos pelo que eu faço, tá? Fico muito feliz. E eu quero também avisar você que gosta de música evangélica, que muita gente gosta. Eu também tenho outra filha, que ela tem um canal, ela canta e toca, né? Ela é o esposo dela e eles têm, sabe? A voz dela é muito bonita, é linda a voz dela. Eu quero pedir que se você gosta de música evangélica, acesse o canal dela, que está aqui embaixo, também na descrição do vídeo, tá? E se inscrevam no canal dela, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez e vamos começar. Um grande beijo para vocês, se cuidem. Vamos para os moldes, tá? Começar. Vocês vão precisar cortar um retângulo de 15 por 17 centímetros. Tá? Na posição dos 15 centímetros, daqui pra cá, vocês vão medir 3 centímetros e meio. Olha, 3 centímetros e meio. Aqui, do outro lado, né? Vocês vão medir 7 centímetros, daqui pra cá. 7 centímetros, aí marca. Aqui embaixo, 2 centímetros e meio. Marca. 2 centímetros e meio. Aqui, 3 centímetros. Agora, da onde nós marcamos os 3 centímetros e os 2 e meio, aqui, nós vamos fazer apenas um risco. Pronto. Feito esse risco, daqui, nós fizemos, pra cá, você vai marcar 3 centímetros e meio. Tá? E marcar, desculpa, 3 centímetros. Tá? Marca 3 centímetros. Desses 3 centímetros, pra cá, 3 centímetros. Metade de 3 centímetros é 1 e meio. Aí, você marca aqui, 1 e meio. Agora, você vai subir, onde você marcou esse 1 e meio, vai subir 3 centímetros e meio. Aqui. Observe a posição, tá? Pra essa pence que serve, como é que fica a régua. Esse risquinho tem que ficar alinhado com esse risco aqui. Aí, você vai ligar esse dos 3 centímetros e meio, até essa marcação aqui. Olha. E marcar também o outro aqui. Onde marcamos 3 centímetros, vai até os 3 centímetros e meio. Pronto. Fica assim. Aí, você vai medir, da onde tem esses 2 centímetros e meio, você vai medir 1 centímetro. Pronto. 1 centímetro. Pega essa marcação de 1 centímetro e faz um risco até aonde você marcou esses 7 centímetros. Pronto. Fica assim. Agora, aqui, onde você marcou 3 centímetros e meio, você vai fazer uma linha até os 7 centímetros. Pronto. Daqui, essa marcação pra cá, deu 13 centímetros e meio. Então, é 6 e meio e um pouquinho a metade. 6 e meio e dois risquinhos e pouco, tá? Aqui. E aqui, agora, onde marcou e fez essa marcação dos 6 centímetros e pouco, você vai subir 1 centímetro. Observando a posição da régua ou da fita métrica, que esse risquinho tem que ficar alinhado com outro risco pra dar certo, né? Ainda nem falei isso pra vocês aqui, ó. 1 centímetro. Aí, aí, você vai ligar daqui, da onde você marcou agora, os 3 centímetros e meio, tá marcado, né? Pra cá. Você faz uma linha assim. E a outra aqui, ó. E a outra aqui, ó. Pronto. Aí, o que é que você faz aqui? Só faz tirar esse biquinho. Deixa eu acertar aqui direitinho. Pronto. Só vai acertar esse biquinho aqui, ó, dessa marcação que eu fiz agora. Olha, só isso aqui. Só tira esse biquinho. Pronto. O molde tá pronto. Tá? Então, vamos cortar. Agora, deixa eu mostrar um detalhe pra você aqui. Aonde nós marcamos esses 3 centímetros e meio, né? Que é a única marcação de 3 centímetros e meio que tem aqui. Que é a parte de cima. Que é essa parte aqui. É fazer só um arredondadinho aqui, ó. Que ficou esse biquinho, né? E arredonda aqui também. Só isso. Pronto. Só um pouquinho, tá? E corta. Isso são detalhes, tá, gente? Que é muito importante também. Que eu passo pra vocês. Pronto. Aí, fica assim. Na hora que vocês forem fazer, vocês vão ver a necessidade de arredondar. Porque vai ficar meio, né? Assim, com tipo um cantinho quadrado. Então. O molde já está pronto. Então. Aqui no molde, vocês vão colocar... Dobra do tecido aqui. Tá? Então, ficou assim. Vamos para os moldes, para os tecidos agora, né? Eu estou usando o tricoline de algodão. Eu vou fazer essa peça com o bolso para o filtro. Gente, mas quem não quiser, é muito simples. Só é deixar isso de lado e fazer apenas com essas duas. Que o passo a passo é o mesmo. Tá? Isso aqui é uma opção, porque tem bastante gente que quer. Como não atrapalha nada a situação da peça, eu estou dando essa opção. Tá? Então, vocês vão fazer isso. Olha aqui. Dobra do tecido. Vai fazer isso. Essas duas peças inicialmente. Pronto. Colocou aqui. Corta do mesmo tamanho, olha. E marca... Essa parte aqui... Dessa pence. Vai para o outro lado. Coloca... E marca... A parte... A parte... Também. Fica assim. Olha as duas marcações. Tá? Então, eu fiz isso nessas duas peças. Forro e principal. Então, para fazer esse bolso, vocês vão aproveitar o mesmo molde. Vocês vão pegar da dobra do tecido, onde está escrito, para cá e marcar nove centímetros. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui nove centímetros. E dobrar isso aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o molde para o bolso. Aí, vocês vão posicionar. Tá aqui a dobra do tecido. Vocês vão posicionar aqui do mesmo tamanho. Tá? E marcar. Olha. Riscar. Aqui é a parte da pence. Vira. Também risca a parte dessa pence. Tá aqui. Tá tudo riscadinho, né? Pronto. Ficou assim. Aí, vocês vão pegar essa parte do bolso, para quem for usar esse bolso. Mas, eu tô repetindo. Quem não quiser, não use, gente, tá? Vai pegar essas laterais, dobrar meio centímetro e dobrar novamente. Pronto. Meio e mais meio, tá? Assim. Faz isso, né? E passa o ferro para prender essa pecinha. Desculpa. Passa a costura aqui. Bem rente para prender isso aqui. Tá? Fez isso. Pega o forro. Eu tô... Vou fazer um acabamento aqui diferente. Quem não quiser fazer assim, faz as pences separadas. Tá? Juntas, separadas. Mas, eu prefiro dessa forma. Eu tô com o lado direito para cá. E eu vou fazer isso, olha. Colocar o direito para cima desse e desse aqui também. Vou posicionar aqui. Vou pegar essa marcação da pence e fazer assim. Olha, eu junto certinho as marcações. Aqui. E pego essa aqui também. Junto as marcações. E vou passar uma costura aqui, que eu já vou juntando as duas peças. Tá? Aí, eu venho para o outro lado. Isso depois que eu fiz essa vainha. Fazer a mesma coisa. Junto aqui. Olha a parte dessa marcação da pence. E vou juntar igualzinho também com essa aqui do forro. Passo uma costura bem em cima da marcação, tá? E fica assim. Vai ficar assim, olha. Aí, aqui em cima... Eu passo... Uma costurinha... Tipo alinhavo, só para prender essas duas peças. Uma na outra, tá? Aí, vai ficar assim. Aí, eu vou pegar essa aqui, que é da parte principal. Vou dobrar essa pence e vou passar uma costurinha. Gente, tem que ser bem certinho, tá? Olha, as duas marcações. Tem que ficar aí o biquinho aqui. Passa uma costurinha com retrocesso e termina com retrocesso. Fazer aqui do mesmo jeito. Ok? Então, desculpa. Já fiz, olha. Isso aqui. Observem que essas pences, elas ficam... As duas peças ficam juntas e fica... Ficam juntas e fica embutida. Essa pence, tá aqui. Olha o acabamento que fica. Assim. E eu já passei... Uma costura... Prendendo essa peça aqui em cima. Agora, vamos fazer isso. Olha, essa aqui também já fiz. Aqui as pences. Costurei exatamente em cima do risco. E fica assim. Tá? Agora, vamos fazer isso. Eu sei que aqui é o meio. Olha. Tá marcado o meinho aqui. Então, aqui também é o meio. Eu vou pegar... Essas duas peças, meio com meio. Tá aqui o meio. Deixa eu marcar aqui pra ficar melhor. Meio com meio. Pronto. E vou colocar... Direito com direito. Vou fazer isso aqui. Olha. Tô juntando aqui. As duas partes. Aí, agora, eu vou passar uma costura apenas nessa parte de cima. Ok? Então, já passei a costura apenas em cima. Olha. Ficou assim. Agora, eu sempre faço isso, gente. Eu vou cortar... Aqui, o meu pezinho de máquina é de 0.75, tá? Porque tem pé de máquina que é meio centímetro, porque é industrial. Essa minha é doméstica. Então, eu vou cortar um pouco mais. Por que que eu tô cortando? Que é pra dar um formato melhor na peça, tá? Vai ficar bonita. Tá? Aí, depois, ainda faço uns piquezinhos assim, bem pequenininho. Aí, agora, nós vamos colocar pro outro lado. Olha, observe que a peça fica bem no formato, bem direitinho, sabe? Quando você faz isso. Pronto. Aí, eu vou fazer novamente. Encontrar o meio. Aqui. E vou marcar dessa pontinha, aqui, olha, de cima. Dessa pontinha pra cá, cinco centímetros e meio. Centímetros e meio, tá? Olha, eu vou marcar daqui pra cá. Deixa eu pegar aqui o meu. Aqui. Aqui tá a dobra, né? Olha, eu vou marcar. Dessa pontinha pra cá, cinco centímetros e meio. Ficou melhor. Mas, mesmo assim, eu vou fazer isso, gente, sabe? Pronto. Cinco centímetros e meio. E vou medir do outro lado também, cinco centímetros e meio. Como já tá a marcação desse lado, aqui, ó, eu marquei, mas eu vou fazer novamente pra vocês verem. Pronto. Assim, ó. E vou... Ficar aqui. Tá? Aí, feito isso, né, com essas duas marcações... Eu vou usar esse elástico que eu mostrei pra vocês. Ele é número 12. Ele tem menos de um centímetro de largura. Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer mais de um pezinho de máquina. Ou seja, quase um centímetro e meio. Eu vou dessa parte pra cá, pra poder inserir o elástico. Eu vou começar exatamente aqui, olha. Nessa marcação e terminar nessa outra marcação. Acompanhando. É quase um centímetro e meio, tá? Pra que dê pra inserir esse elástico. Por causa da largura. Tá? Eu vou fazendo bem certinho essa costura. Eu começo com retrocesso e termino com retrocesso. Tá? Então, eu já fiz a costurinha aqui. Comecei com retrocesso e terminei com retrocesso. Agora, aqui, eu tô com elástico. Eu falei pra vocês que eu medi um centímetro. E depois, eu medi cinco centímetros, né? Então, agora, eu vou inserir esse elástico aqui. Tá? Nessa marcação, quando chegar, eu vou inserir esse elástico. Aí, por dentro, eu vou passar uma costura. Exatamente aqui onde eu comecei. Porque eu vou passar com elástico, tá? Além dessa costura aqui. Que foi essa marcação que eu fiz de cinco e meio. E vou passar uma costura em cima. Com retrocesso, tá? Pra ficar bem segura. Então, eu vou fazer isso. Observem. Eu não vou usar essa pecinha. Que eu sempre uso. Pode usar o grampo. Ou tem essa opção aqui que eu vou dar pra vocês. Isso aqui é aquele aramezinho que vem pão de forma. Quem tiver outro arame em casa, não tem isso. Não tem isso, grampo, né? Por algum motivo. Mas precisa. Então, vocês podem colocar esse aramezinho e fazer isso, olha. Coloca aqui o elástico. Tá? E faz isso aqui, olha. Pronto. Faz isso aqui e vai inserir esse elástico por aqui. Começa, olha, inserindo o elástico. Tchau. Tchau. Então, chegou aqui, olha onde eu fiz a marcação de um centímetro. Essa marcação vai ficar exatamente aqui no início dessa costura. Aí, eu vou fazendo isso, olha. Deixei aqui essa marcação, vou deixar aqui. E vou... Colocar esse alfinete, ou fazer uma marcaçãozinha, mas colocar o alfinete pra prender o elástico, tá? Vou passar uma costura aqui com retrocesso e voltar com retrocesso pra prender esse elástico. Aí, eu venho, aí eu puxo. Fiz isso aqui, aí eu vou aqui por dentro, vou puxando esse elástico até achar essa outra marcação. Olha, a outra marcação que é dos cinco centímetros. Aí, eu posiciono aqui exatamente aonde eu parei essa costurinha, que é pra prender o elástico, e vou passar uma costura aqui, tá? Que é na marcação dos cinco centímetros, ok? Aí, fiz isso, né? Passei a costurinha aqui, cortei o elástico, né? Passou essa costurinha, aí eu vou cortar esse elástico. Depois que eu cortar, eu vou virar, olha, colocar direito com direito, aí eu vou passar. Olha, juntar aqui, eu boto uma pro lado e outra pra outro. Essa parte da suspense, né? Olha, vai ficar assim, ó. Aí, eu arrumo isso aqui bem direitinho. E vou passar um pezinho de máquina. Aqui, até essa outra lateral. Essa uma lateral eu vou deixar aberta. Tá? Que é pra desvirar. Olha, então, vai ficar assim. Ok? Gente, vocês cortam o tal excesso da pence, tá? Esqueci de falar. Olha, eu cortei isso aqui, tá? Cortei e deixei meio centímetro, assim, mais ou menos, tá? Não corta muito próximo da costura. E já costurei, né? Costurei essa lateral, agora vamos desvirar. Aqui, vocês sempre cortam essa pontinha, tá? Assim. Agora, esse outro lado eu vou colocar pra dentro, tá? Menos de um centímetro, né? Claro, porque como se fosse o pezinho de máquina. Pronto. Coloquei pra dentro. Agora, eu vou passar bem a ferro essa peça pra gente encerrar, tá bom? Então, eu já passei, olha, essa aqui é a parte do nariz, né? Agora, eu vou passar com vocês uma costura rente nessa lateral. Aqui eu já dobrei, ó, passei. E nessa aqui de cima, onde fica o nariz, passar a costura rente, aquela costura bem próximo dessa dobra, tá? Até onde eu costurei pra colocar o elástico. Na parte do elástico, não vamos passar essa costurinha. Aí, eu venho e continuo aqui. Nessas duas laterais, nós vamos passar a costurinha. Feito isso, nós vamos fazer assim. Olha, vamos colocar esse elástico e vamos dobrar um centímetro e meio. Tá? Aqui, ó. Um centímetro e meio, nós vamos dobrar. Dos dois lados, tá? E vamos passar uma costurinha com retrocesso e terminar com retrocesso. Ok? Então, vamos lá. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá? Um centímetro e meio, tá? Então, gente, ficou. Ficou assim, tá? Aqui é onde bota o lencinho, né? Quem quiser, tá? Olha, mesmo com essa pence aqui, não impede que venha o lenço, porque ela é larguinha, tá? E essa parte onde tem a pence fica, a parte do queixo fica pra baixo, tá? Bem abaixo da boca. Então, agora vamos fazer isso, olha. Dá o tradicional nozinho que eu sempre ensino, tá? Uma por baixo e volta com o outro por cima, ó. Assim. E é só, eu vou aqui cortar um pouco, porque eu regulei pra mim, e é só colocar pra dentro. Fazer isso dos dois lados, ok? Ok? Pronto, gente. Peça tá pronta. Agora eu vou colocar no rosto pra vocês verem como fica, tá? Então, gente, ficou assim, fica super confortável. Essa parte aqui não impede a questão da visão, tá? Fica excelente, bem confortável mesmo, tá? Então, mais uma opção pra vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês. Deixe seus comentários. Um grande beijo, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.